Bom dia, equipe! Tá vendo aí, vocês falam que eu não acordo cedo e tal. Olha só a hora que eu acordei hoje. Seis da manhã, ouvindo os... Tô vendo os pássaros cantar, sem alarme, sem nada. Acordei sozinha. Essa parte, né, gente? Acabei de tomar banho, charazinha, limpinha. Vou dormir agora. Então, tenha um bom dia. Tenha um ótimo dia, tenha um ótimo domingo. Deus abençoe aí, tá? A família de vocês, a vida de vocês, a sua casa, tudo. O dia de ano chegando, faz a gente repensar tantas coisas, né, gente? E só ser grato. O que a gente precisa é ser grato. Porque foi um ano tão difícil. Mas a gente que tá podendo, né, chegar a 2021. Tem que agradecer demais pela nossa vida. E é isso, galerinha. Eu vou dormir, amo vocês. Muito obrigada por tudo. Beijo. E amanhã, quando eu acordar, eu falo com vocês. Então, gente, quando você é mãe solo, né? Eu sou mãe solo. E tem o pai do bebê, a família do bebê é presente e tudo mais. Acontece o quê? Fica com a mãe e fica com o pai. Então, é isso que acontece comigo, né? Não tá assim aparecendo aqui nos stories. É geralmente por isso. É a Paula que fica comigo. E tem os dias dele que ele fica com o pai, com a família e tudo mais. E agora, no Natal, ele ficou comigo. E logo do dia seguinte, ele ficou com o pai. E é isso. Que ele não tá parecendo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto